Muito bom dia, senhoras e senhores, estamos ao vivo aqui direto do Feirão Auto Show em São Paulo, no Shopping Center Norte, recebendo você às 10 horas e quantos minutos? 10 horas e 4, 5, 6? 10 e 4, eu vou dar bom dia pra você que tá assistindo a gente, bom dia pra nossa equipe, vem pra cá, Rê, você que veio pilotando hoje. É, eu pedi pro piloto dar uma acelerada no voo, que eu tava voltando de BH, consegui chegar aqui há tempo, a voz ainda não chegou, ela ficou por lá, mas eu vou fazer o possível pra entregar o melhor pra vocês hoje. Bom dia, vamos fazer negócios e oportunidades aqui no Feirão. Obrigado, obrigado, Rê, obrigado por ter vindo. Então, vamos poupar a voz, mas vamos fazer essa live hoje aqui. Bom dia, senhor Caio Portari. Bom dia, Marcos, tudo bem? Olha, não vem fazer de conta que sua voz tá ruim pra você não falar, você vai falar. A gente precisa de você hoje, nós precisamos de você. Então, muito bom dia pra você que tá acompanhando a gente pelo canal do Facebook ao vivo, depois pelo YouTube, no canal do YouTube do Feirão Auto Show, tem muito conteúdo, tem muita coisa, e a feira tá bombando hoje, carro antigo e carro à venda. Então, a gente vai começar mostrando estes carros pra vocês. Boca só hoje, vaga VIP, muita coisa legal. Quem vai começar é a Renata, depois eu pego e a gente segue com a galera da internet. E a gente segue de Mercedes, olha só que maravilha, carro chique, carro de patrão no Feirão. É a C180 CGI Sport 1.6 Turbo. Olha só, pela FIP 83,393. Aqui tem desconto, tá? É uma 2014 com 106 mil de KM, olha só a oferta, R$ 69,900. E ele ainda aceita a troca, ó. O carro passou por leilão, é o carro do João, que atende pelo 011 9, 9901 8488. Olha só, quer sair de Mercedes? Você pode aqui do Feirão. E tem também HB20. Hoje é dia de HB20 no Feirão, tem várias opções. Então, pra você que quer comprar HB20, fica ligado, tem muita opção legal. Esse é o 4i1 1.0, o carro é manual, completo, foi revisado, tem IPVA pago. Ele é 2015, rodou R$ 96.044,900. É o preço que o João Valdir tá pedindo. Na FIP 46279. Tem um desconto aí, olha. O telefone do João é o 011 9901 8488. E a gente já vai aqui direto pra o Chevrolet Onix. Onix, quer sair de Onix? Essa cor tá muito bonita, é um vinho. É o Onix LTZ 1.0 Turbo. Ele é 2021, rodou R$ 48.600. Era R$ 80.000, agora olha o descontaço. Gente, R$ 6.000, R$ 74.000 com garantia de fábrica. A gente só não tem telefone. Ah, tem ali, ó. Colocou lá embaixo o telefone. Não, mas ali, ó. Rodrigo. Mas eu mostro como. O Caio vai tentar mostrar pra você. Mas eu vou repetir. 983306947. Tá procurando Jeep Renegade. O Caio tá revoltado. Mas você que tá querendo o carro, ó. Eu sei que se você tirou o print aí, vai conseguir ver aí na sua casa. Renegade 2019. O proprietário tá aqui, tudo bem? Bom dia com você. Tá descansando nesse friozinho, né? Vamos vender? O carro tá bom, né? Tá ótimo. Primeiro dono. Só eu dirijo esse carro. Interior em couro. Legal, legal. Tem multimídia, né? Interior em couro. Proteção lateral. Tá zeradinho. Quanto você tá pedindo? 75. 75? Qual que é o seu telefone pro pessoal que tá assistindo na live? 947-0797-DDD11. Seu nome? Vanderlei. Vanderlei. Vanderlei, boa sorte. Bom dia pra você, ó. Carro legal, Renegade, oferta do Vanderlei. Vamos pra lá? Ó, a gente quer mostrar o outro lado do feirão. A gente vai pro Boxall hoje. Ó, tá lotado de carros aqui hoje. A gente vai passar ali, ó, pela barraca do milho, pela barraca do amendoim. A minha barraquinha do coquinho, que é a melhor que tá tendo. A gente vai lembrar a você que tem feirão todo domingo, que hoje tem encontro dos Opalas. É aquele opalão de colecionador, se você quiser ainda dar tempo de vir aqui. E a gente vai mostrar mais oferta. Vamos começar aqui, ó, HB20. Eu falei que tinha muita oferta de HB20 hoje. HB20 Premium 1.6 automático. Ele é 2019. Rodou só 20 mil KMs. É o carro do Osvaldo. O Osvaldo tá ali dentro, ó. E ele atende pelo 967-439-937. E o preço eu vou perguntar pra ele, porque o senhor não botou ali na placa. 77 mil. 77 mil. Tem choro ou não tem choro? Um chorinho, né? Um chorinho. Olha só que legal. Bom dia, obrigado. Tem um chorinho, ó. E eu falei que hoje era o dia do HB20 no feirão. E agora? Carro pequeno e automático. Carro pequeno e automático é o Picanto. Estes três, ele é automático, completo. Tá novíssimo. 2011, ó, 33.500 apenas, 96.000 KM. É o carro da Solange. O telefone, deixa eu ver se eu enxergo. É o 981741050. Enxerguei, ó. Compacto aí pra você. Ih, será que continuar? Vai poupar minha avó? Vamos ver se até o final minha voz vai sobreviver. Tomara. Pode, ó, pode buscar seu coquinho ali, hein? Daqui a pouco eu vou buscar meu coquinho. Aqui tem milho, tem chope, tem churrasco, tem hambúrguer, tem pastel. Pra quem quiser, uma alta gastronomia, aqui tem de tudo, tá? Vou fazer só hoje? Vou fazer só hoje. Agora? Você autoriza? Autoriza. Quer começar lá de cima? Não. Me ajuda. Tá bom, vamos, vamos. Vem cá. Vem pra cá, vem pra cá você. Eu acho que começa aqui, hein? Vamos começar com este golzinho aqui, ó. Um golzinho 2019 pra você. MSI completo. Esse carro de 46.600 por 43.500 e a FIPE é 51. Ó como tá. Super abaixo da FIPE, lado da visão total lá, ó. FIPE de 51, telefone do Antônio 947194486. É um gol, MSI 1.6. Completo. Área e direção pra você bem abaixo da tabela. 55 mil rodados só. E o PIPA aí, tá caindo? Tá caindo? Aí, ó. Citroën C3 1.4 Flex 2012. Pra vocês, aqui é o carro da Mônica, que entrou por 30 mil reais e agora está à venda por 28 mil reais. 75 mil quilômetros. Você já veio aqui outra vez, não veio? Já. Você que veio de Indianópolis. Isso. Aí eu lembro de você. E esse carro é o único dono da família desde zero? Isso. Então tá bom. E esse preço, 28 mil, é completinho? Completinho. O que mais você tem pra falar do carro? Foi tratado com muito cuidado. Espero que o próximo dono também cuide assim. Também cuide. Então tá bom. Obrigado, viu? Revisão, troca de óleo. A senhora, qual que é o seu nome? É a Mônica. É a Mônica. E você é a? Mariana. Mariana, agora sim. Então tá bom. Obrigado, então, viu? Mônica e Mariana. Mãe e filha, é isso aí? Vocês podem entrar em contato com ela, 992-926-903. 28 mil. O carro é o único dono, tá? 75 mil rodados. Olha aqui a Amarok, aquela que é referência de potência. Motorzão aí, hein? Amarok, câmbio mecânico 2013. Esse carro entrou aqui na feira por 80 mil reais. A FIP é 90 mil reais. E ele está à venda por 65 mil reais. Caio, mostra lá dentro dessa Amarok. Ela é câmbio mecânico, precinho de carro 1.0, seminovo. Você leva uma picape. Uma picapona dessa V6 3.0. Tá travada. O dono vai destravar pra gente. Vamos destravar essa venda aí também, ó. Aí, garoto. Olha aí a Amarok com câmbio manual. E é isso aí, por 65 mil reais. Bem abaixo da FIP, Rê. 9623-5938 Amarok pra vocês. Do lado temos um carrão. É, e é diesel, tá? Diesel, diesel. Aqui é um Toyota Etios revisado 2015. Carro que entrou por 42,900. Está à venda por 40,900. Carro é direção elétrica, ar-condicionado, cor vermelha, pneus bons. Baratinho, e é um Toyota que tem a fama de que não quebra nunca, né? 95912-9253 pra vocês. Do lado, outro carro que é referência de economia. É um up-move completo 1.0. 2016, 77 mil rodados. Olha aqui, ó. A FIP é 45, ele entrou pedindo acima da FIP, mas aí ele pesquisou um pouco melhor, descobriu aqui que feira é outra realidade. 42,900 é a pedido, pôs a quilometragem certinho, up com detalhe vermelho, preto, bacana. Ele baixou o preço em cima da FIP. É o que a gente diz, pessoal. FIP é uma referência de preço. Hoje, a comercialização, ela é abaixo da FIP. Se você quiser saber o que vai acontecer com o mercado, tem um vídeo que a gente gravou semana passada aqui comentando sobre como que a coisa vai ficar, né, Rê? Você viu o vídeo? Eu vi. Então, a tendência é que baixe um pouco mais, porém não muito mais, como vinha baixando. Sim, aí vai estabilizar, né? Vai chegar naquele momento de estabilidade e vai passar um tempinho assim. Exatamente. É isso aí, é isso aí. Fala de uma forma que é para a gente entender, até quem não é entendedor de carro, como ele entende, isso é que é o legal. A gente vai atendendo no mercado. Tem que passar para todo mundo. Exatamente. Deixa eu continuar. Vamos falar de Palio e Candy? Você está procurando Palio e Candy Adventure? Olha só, tem esse aqui, ó. Com pneus novos, manual, vem também com chave reserva. O laudo dele está 100% aprovado. É um 2020, olha o descontão. Era R$ 57,900, agora R$ 51,900. Box só hoje é o carro do Antônio, na FIPE, ele é R$ 61,00, olha só, R$ 10.000 quase de desconto. 0-11-9-4-7-1-9-4-4-4-8-6 é o telefone para você que quer adquirir esse Palio e Candy. E para você que busca Civic, o carro é seu? Vamos vender? Bom dia, vamos vender, hein? Civic G10, abaixo da tabela FIPE, galera. Quase R$ 12.000 abaixo da tabela FIPE, se você só encontra no Feirão Auto Show, hein? É só aqui, carro completão, todo revisado, carro de particular, único dono, R$ 104.900. Aproveita. Ó, tô quase levando ele comigo, ó. Tô quase levando comigo, você poupou minha voz. Vamos vender, vamos vender. Obrigada, boa sorte. Você foi buscar o meu coquinho? Vai continuar aí, ó. O meu coquinho? Eu não vou comer, não, só não consigo falar. Guarda pra mim, guarda pra mim. Eles estão judiando, hein, gente, no friozinho desse. Vamos lá, ó. A gente traz pra você aqui... Que carro é esse? Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Que carro é esse? Passat Variante. Olha só, ainda bem que eu tenho gente que entende perto de mim. É o Passat, o carro é seu? Golf. Agora sim, Golf Variante. É top de linha. Todas as revisões da concessionária. Preço abaixo da tabela FIP. É um 2016. 121 mil é o que rodou. Na FIP, 93 mil. E o Osvaldo tá pedindo 81,900. O telefone dele é o 9. 9733-3757. Olha, a gente trabalha há anos com carro. A pessoa ali que escreve sobre carro, não é? Muitas vezes que a gente vê e já sabe o carro que é. E o pessoal ainda critica a gente. Então, Golf Variante. E pra onde que a gente vai agora? Só explicando uma coisa, Rê. Diga. Essa coisa de Variante, né? O Caio tava falando. Mas por que que eles usam esse nome? A Volkswagen, nas peruas, elas usam Variante. Então, Golf, Jetta, Passat, é tudo Variante. A variação da perua. Ah, legal. É que no passado a gente teve a Variante. Mas o nome desse carro vinha com outro. Mas pro Brasil veio só o nome Variante. Aí a gente acostuma a perua e Variante. É bom esclarecer. E é bom, eu tava falando também, que assim, muitas vezes a gente olha o carro. Eu trabalho com o carro há algum tempo e não sei qual é o carro. Você que trabalha muito mais diretamente. As pessoas confundem aí, né? É, normal. E o pessoal ainda, ó, desce a lenha na gente. Mas você não sabe qual que é o carro, gente. Às vezes a gente não sabe só de olhar. E a gente aprende, né? É, isso aí. Mostra aquela perua ali. A gente fala Variante. A Renault fala que as peruas dela chamam Grand Tour, que é o caso desse carro. É um Megane Grand Tour. Maravilha. Vamos mostrar, ó. Grand Tour, depois dessa aula, depois dessa aula do nosso querido Marcos Camargo, vamos mostrar pra você Grand Tour automática. Uma R$ 2.009, R$ 163.000 de KM, precinho especial. Olha, só R$ 25.500. E o telefone do vendedor é o 999-66111. Anota aí se você gostou do carro. E tem também a opção aqui, olha, especial de ponto. É o ponto 1.6 completácio. Esse é o Essence. Ele é 2013. R$ 115.000 de KM, preço R$ 34.800. É o carro do Miro, que atende pelo 99516-1564. Vamos aqui pro lado mostrar o Logan. Olha só. É o Logan 1.0 completo pra você que tá procurando. Com desconto do preço da tabela FIP. É o R$ 2.020. R$ 49.600 é o que ele rodou. Olha só que legal. Olha, na FIP ele é R$ 47.603. Aqui R$ 43.800. É o carro do André Galego. Tem dois celulares aqui. Eu vou falar um deles. É o 997-8800... Epa, me confundi toda com o telefone. Vou repetir. 997-8800-444. Agora sim. Vamos subir, Caio Portari? Calma. Respirei. A voz foi em BH e eu vim pra cá. Mas, ó... O que vocês não podem dizer é que eu não estou fazendo o melhor por vocês. No final eu não vou ter nem voz. Não vou poder nem falar com a minha filha, Caio. Mas tudo bem. A gente... A gente... A gente brinca. A gente... Opa! Vamos que vamos. A gente brinca com essas coisas. Mas é verdade. A gente prepara sempre o melhor pra vocês. Eu vim quase sem voz hoje. Mas o negócio é vender carro. Então vamos vender. Vamos lá. Esse Kwid Intense aqui é um carro compacto. E ele está bem bonitinho com esses bancos aqui. Olha. Com o diferencial em couro. Depois, se você quiser mostrar dentro. Ele é o Intense 2018. 37.000 KMs. Novíssimo carro. 43,900 é o valor. Ele está completíssimo. Vem com kit multimídia. E o telefone para você comprar é o 9. 9624-4436. Tem gente rindo da minha voz aí? Ainda não. Ainda não? Ainda não? E agora a gente vai para lá? Só mais esse. Depois eu pego e você vai comer um pouquinho. Oba! Vamos lá. Vamos mostrar. Peça atenção. Para você que está procurando Equinox. Olha só. É carrão SUV Equinox 1.5 Turbo. Premiere é o top de linha. Baixíssima quilometragem. É o 2020. Esse é manual. Vem com chave reserva. Todas as revisões feitas na GM. Só 18.700 KMs. A mais nova de São Paulo. Olha. Como é que você sabe disso? 161.000 é o preço. É o carro do Júnior. Como você sabe? Você pesquisou? Eu sei pelos anúncios, né? Ah, entendi. Assim, não tem nenhuma com essa KM aí. Próximo da minha. Olha, ele falou que pesquisou os anúncios. E com essa KM próxima a dele, não tem nenhuma. Isso é que é legal de pesquisar. E tem um chorinho, não, Fé? Tem, lógico que tem. É só entrar em contato, né? Pode entrar em contato que a gente briga aí. Então fala o seu celular. É o 941-44-8800. Beleza. Obrigada. Boa sorte. Boas vendas aí. Agora sim. Você pode devolver o meu coquinho? Está aqui, ó. Entrego para você. Entrega especial. Obrigado. Obrigado. Vamos subir um pouquinho e mostrar para vocês. Aqui está sem placa, está sem placa, está sem placa. Pessoal, tem que preencher a placa do Auto Show. Ela vem quando você passa na portaria. Preenche a placa porque ela é o nosso padrão de visualização da informação, né? Olha lá. Tudo sem placa do Auto Show. Vou trazer para mim. Zero chance de mostrar. Zero. Pode trazer a cartolina para complementar? Pode. Mas o importante, ó. Preenche a placa do Auto Show. Olha que fácil. Kicks S Direct 2020. Único dono, completa com acessórios. Está aqui com chave reserva. O carro é 2020. Não exige muita coisa. 45 mil quilômetros, 89,800. É o carro do Ney. O Caio está mostrando que bonito. 9,55,56,58,74. Coisa mais linda que você vai ter na sua garagem. O que mais? Vocês querem ver algum carro daqui, dali? Olha esse City. R$ 78 mil, 2018. Ele é um personal com roda de liga, multimídia, sensor de estacionamento, quilometragem 65 mil, placa preenchida bonitinha, 983-69-289. Está boa a audiência aí, Caio? Está boa. 265 pessoas. Estou perguntando bastante do Zé Maria. Zé Maria está recuperando. Eu falo com ele, falei duas vezes na semana passada, porque ele toma algumas medicações, trocaram a medicação, ele pegou pneumonia, mas está tudo bem com ele. Ele vai voltar para a feira, vocês podem ficar tranquilos. Olha, Toyota Camry blindado 2013, com revisões ali, todas feitas, sem delaminação, segundo dono, R$ 69 mil. É o carro do Marco, meu xará, 9,75,44,1611. Eu adoro o Camry, é carro bonito, classudo, bacana. Olha uma S10 aqui. S10 Chevrolet, não sei o ano, deixa o vento me ajudar ali. Eu vou puxar a plaquinha. Tem banco de couro, ela é automática. Quatro lugares, diesel, kit LTZ, seis lugares e seis marchas, R$ 117 mil. É isso? 2016, o Rafael vende no 94884-9808 para você. Belíssima, hein? É seis lugares mesmo? É isso mesmo? É verdade, né? Tem mais um cinto ali, ó. É isso? Eu nunca tinha notado? É, para a família grande, né? Aqui, ó. Que legal, gente. Eu, sinceramente, eu não... Cada dia você aprende mais. Para mim era cinco. Legal. Olha, essa daqui eu sei que cabe mais. Olha que beleza. Bonanza Custom com essa roda BBS linda. Gente, isso aqui é muito difícil de encontrar. Essa é uma raridade, é uma Bonanza Diesel. Podia estar lá do outro lado, nos Opalas. Ela é ano 90 e está à venda por R$ 100 mil. Bate até mais fraco. Você gosta, né, Caio? Descompassa essa aqui. Até erras batido, o coração. Essa aqui dá umas coisas ruim, o coração. Com as fraquezas, uma dívida no banco. Ó, o telefone aqui, ó. 952208454. Enquanto a gente ouve a sofrência aqui, né? A Rê estava lá na feira agropecuária. Eu fui um trocha, a gente sabe. Você quer cantar hoje, não ia dar muito certo, né? Eu acho que é melhor eu não cantar. Ó, você viu que eu comi meu coquinho bem rápido para sobrar menos para você. Estou brincando. Estou brincando. Pode comer, você se fica à vontade. Gente, olha aí. Presta atenção. A gente tem agora HB20X Premium 1.6 automático. Ele tem ar digital. Bancos em couro. Quatro pneus novos. Farol em LED. Todo revisado. Segundo dono, 2017. Rodou R$ 73 mil. Preço R$ 65,900. E o telefone é o 011-99-9910-2944. É o carro do Silvio. Olha, bancos em couro marrons aqui, ó. Bem chique esse interior. Está novinho o carro. Uma opção muito legal de HB20. Eu falei para vocês que hoje era o dia de HB20 no feirão. Coincidentemente, acontece muito isso. Tem dias que alguns carros vêm em maior número, né? Hoje foi o dia do HB20. De vez em quando é o Renegade. Isso é muito natural acontecer aqui. E hoje, então, é a sorte de quem está procurando o HB20, que tem bastante opções. Tem placa. Aqui não tem placa para a gente anunciar. Ah, já foi vendido. Provavelmente. A gente teve dois vendidos agora de manhã nos anúncios lá da rádio. Pode ser esse. Oê, a gente está aqui. O que é essa área aqui? A gente está na área das vagas VIP. Aqui para você ter essa opção de vaga VIP, você paga um valor a mais. Aí você tem a opção de ter o guarda-sol ali, a mesinha com as cadeiras para receber melhor o seu comprador. Tem a opção do seu carro ser fotografado e ficar nas redes sociais do Feirão Auto Show pelo nosso querido Caio Portari. E tem a opção da gente anunciar o seu carro aqui na live com uma visualização imensa de gente de todos os lugares do Brasil. Então, é para vender mesmo. É a vaga VIP que o Nissan Versa está na vaga VIP. A gente vai anunciar ele, é claro. É o Nissan Versa 2019. 177 mil DKM, preço 42.500. É o carro do André. E você, André? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. O carro está bonito aí dentro, hein? Está caprichado. Caprichadinho. Tem uma oferta ali? Aquela oferta ali dá para ter um chorinho? Um pouquinho dá sim. Um pouquinho dá. Eu sempre choro, gente. Só um pouquinho dá. Então, liga para ele. Qual é o seu telefone, André? 987-91-2407. Obrigada, viu? Boa sorte. O que a gente vai mostrar agora? 360, a Fastback da Fiat. Ai, olha só. Esse é o Fastback. Esse é um carro novo da Fiat, ó. É o Fastback 2023. Ele é 2023, gente. Está novo. Rodou só 9.635 quilômetros, menos de 10 mil. Preço 132 mil, sendo que na tabela FIP ele está 139.500, ó. Então, o novo 2023 com 7.500 reais de desconto para você no Fiat Fastback. É o carro do Felipe, que atende pelo 981-77-4988. Hoje o Marcos Camargo está feliz, está empolgado, está dançando uma sofrência. Ana Castela, já vim nesse ritmo do agro. É o dia de carro antigo. Tudo por causa do amor aos Opalas, gente. Tem feirão de antigos, tem feira de Opalas ali do outro lado do muro. Dá tempo de você vir ainda, hein? Vamos anunciar esse site? Tudo bem? Bom dia para você. É o site EXL 2020 completasso. Esse é, olha, automático. Teve uma única dona. Revisões feitas 100% na concessionária. É um 2020. Rodou 55 mil e o preço 92 mil. É o carro do Allinson. O Allinson é você? Então, passe o telefone para a nossa audiência da live. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. 9-8267-5221. Legal. Olha o que o Allinson fez. Ele comprou a vaga VIP. Está aqui sentado confortavelmente. Se tivesse só o guarda-sol aqui para receber o cliente, negociar aqui com a melhor facilidade, é um bom negócio fazer a vaga VIP aqui porque traz mais conforto, né? Com certeza. Não precisa ficar só no carro e você tem aqui um espaço aí para poder conversar. E as nossas visualizações também são boas nas redes sociais, né? Verdade. Vai levar o seu carro para muito mais gente. Com certeza. Obrigada. Boa sorte. Boas vendas aí para você. Vamos para frente? Vamos para frente que atrás vem gente. Vamos de T-Cross? Gente, olha o T-Cross Sense. Eu sei que vocês estão acabando com o meu coquinho, mas é melhor que vocês vão engordar e eu não. Vocês vão engordar e eu não, tá bom? T-Cross Sense 2021. T-Cross Sense 2021, 35 mil de KM, preço 92,900, deixa eu sair da frente do carro. É o carro do Felipe que atende pelo 011 9, 5223 9555, interior, tá bonito, tudo bem? Tá confortável aí? Olha só, tá novinho o carro, tá lá dentro porque tá frio, né? Tá frio, mas tá bom, já até aqueci, já até esquentei, minha avó também. Apesar de tá assim, já esquentou. Tá bom, ó, aqui está o seu coquinho, vamos dar sequência aqui, ó. Não, vou comer mais não, Vagavip, é para você que comprou a Vagavip, as vantagens da Vagavip, você fica num lugar aqui na feira reservado para você, você tem o post exclusivo nas redes sociais e todos esses carros aparecem na live, com garantia de aparecer na live. Para você não ficar aqui na feira, mostra meu carro, dando uns gritos assim com a bexiga na mão, não dá, tem muito carro para mostrar. O pessoal faz, né, vem com a placa, mostra o meu ali em cima. Isso, lá no começo da feira, olha lá. Aí, ó, Hyundai HB20 2015, tá, esse carro tem 98 mil quilômetros, tá envelopado aqui, tá bem diferentão, fosco, 50 mil reais é o carro do Fabrício, 97740-1398, várias personalizações no carro para você que quer um carro diferente, evidentemente. Olha que legal isso aqui, ó, Golf TSI 1.4 com teto solar, olha que lindo o carro, hein, muito bacana mesmo, hein, câmbio automático, volante com revestimento em couro, muito bonito. É um Golf TSI 2014-78900, 99302-9207 para você. Olha que lindo, branco com teto preto, bem bonito, né, Golf já é um carro bonito, né, aí aqui, desse jeito, fica mais bonito ainda. Legal, hein. Ô, Caio, só dá uma viradinha aí, não vai atropelar ninguém. Só para a gente falar e lembrar que tem financiamento na feira, o pessoal da Autofeira está aqui, melhores taxas com e sem entrada, você financia qualquer carro da feira com a Autofeira aqui. Do lado, pessoal da visão total, olha quanta gente está garantindo o seu laudo, eu estou vendo ali, ó, um, dois, três, quatro, cinco clientes. Só para fazer laudo agora, você tem garantia do carro que você está comprando, fazendo vistoria e o preço aqui é R$150,00, tá? É metade do que você vai pagar lá fora. O que você gasta de ingresso mais o laudo, sai mais barato do que fazer o laudo lá fora. Não é barato, tá bom, hein? Uhum, uhum. Aí, vamos dar sequência aqui, ó. Montana Sport completa 2015 para vocês, hein? R$53.000,00 vermelho, ó, que bonito, ela tem o detalhe no teto. Ela tem aquele rack de teto bonito, cheio de opcionais, tem ar-condicionado, tem direção também, tudo certinho, CD player, USB, conexão Bluetooth, airbags, é um carro completão por R$53.000,00, 2015 é o carro do Mauro, 966473197, bonitona, pneus novos, roda de liga, super equipada, tem o Stepside ali atrás para você subir na caçamba, bem legal esse carro, expondo aqui para vocês na vaga VIP. Do lado, temos mais um carrão aqui, hein? É um Cruze 1.4 Turbo 2017 por R$78.500,00. É o carro do Carlos, mas olha que detalhe que ele colocou. O manual e a chave cópia estão aqui, ó, o telefone dele, ó, 970872930. Ele colocou todas as notas fiscais de manutenção ali, ó, tudo que eu estou vendo ali na vigorito, né? Todas as notas fiscais, assim, você está comprando um carro que você sabe a procedência. E na vaga VIP a gente tem essa questão, muitos carros que estão aqui, eles têm essa procedência bacana como esse carro, ó. Completão, é ar digital, é direção elétrica, é motor turbo, é um belo carro 2017 para vocês. aqui nós temos um carrão, é uma Mercedes GLA 250 Vision, é aquela com motor 2.0, tem teto solar, couro, o interior desse carro é fantástico, o Caio vai mostrar, 2015 esse carro, 94 mil quilômetros, todo histórico para você, R$138.000,00. Para troca, quer falar? Você que é o vendedor? Para venda eu faço R$132.000,00 do Pix. Aí sim, baixou mais. Qual que é o preço de tabela desse carro, Dario? R$138.700,00. Legal, hein? 94 mil quilômetros, e você faz R$132,00. Faço R$132,00, documentação ok, pneu novo, revisada na Mercedes. E deixe seu telefone então, por favor. Meu telefone é DDD11-98631574. Dario. Obrigado, viu Dario, obrigado, obrigado mesmo. Aqui nós temos um Argo HGT, que é aquela versão com motor 1.8 automática, esse carro tem o motor do Renegade. Para quem não sabe, é uma versão que anda para caramba, o Argo HGT automático. A FIPE é R$68.700,00, R$65.900,00, baixa quilometragem, é o carro do Renan, no 984995165, branco, com esses detalhes, isso tudo é original do carro que você está vendo aí. A roda de liga, a moldura, o detalhe do HGT, ele é 1.8 automático. Do lado temos um baita carrão aqui, que é esta Tiguan Allspace 2019, que entrou por R$139,00 na feira, e agora está por R$134,00. Deixa eu pegar aqui, que é o carro do Ricardo. Para vocês verem o telefone, 96394-3200. Lindo carro, bacana esse carro. A venda aqui no Feirão Auto Show Tiguan. O pessoal está pedindo carro barato. O pessoal está pedindo carro barato. Vamos tentar mostrar que a gente está aqui no momento da vaga VIP. Então a gente, geralmente, quem se dispõe a pagar o ingresso da vaga VIP é um carro com mais procedência e um valor mais alto. Mas a gente mostra outros carros depois também. Se der tempo, né, Caião? Se quiser, pode vir na feira, tem o box BBB. Quanto paga para entrar na feira, Caião? R$49,90? Não, para vir e visitar. Ah, para vir e visitar, nada. Para estacionar, R$20,00, o dia todo. Isso aí. Você não quer assumir e falar os carros? Não, estou bem. O nariz está entupido. Ai, que rolo. Honda CR-V, 2014, 86 mil rodados, R$85,000. Carro do Nivaldo. Ele atende você no 99478-5697. Banco em couro, automático, multimídia, tudo original do carro. E a linha desse carro é muito bonita. Precinho de 1.0 turbo, Caião mostrando para você. Chique, é um Honda, é um carro de boa qualidade. Para fechar aqui, ó, Mercedes-Benz A200. É um hatch esportivo da Mercedes-Benz, 2018 por R$120,000. Pelo menos ele pôs R$120,00 ali. E o Pedro está colocando 9, 9685-6165 é o telefone de contato neste belo Mercedes-Benz A200. A Mercedes acabou de anunciar a linha 2024 desse carro, que está na mesma geração e ficaram mais equipados no site do Auto Show. Tem informação. Deixei para você de todo o meu coração um pouquinho, tá? Faça bom proveito. Gente, olha aqui. Ele já é casado. Ele já é casado. O Caio comeu, tá vendo? Agora você pode casar. Agora você pode casar. Ó, gente, é o Gol Track, ó. Está mostrando até o motor. O pessoal abre aqui para mostrar que o motor está novinho, está tudo certo, tá? É o Gol Track 1.0 completo. 2018. Já vendeu? Vendeu, gente! Não pode mais ser seu. Quem comprou? Quem comprou? Tudo bem? Como é que é seu nome? Ruth. Você comprou? Sim, agorinha. Presentinho. É? É. Que legal, ó. O pessoal vê aqui no Feirão. Vai almoçar cedo com a mãe. Já abriu o capô, já mostrou o motor, que está tudo certo, tudo novo. A Ruth veio aqui, comprou. Vai também almoçar de carro novo, né? Sim. Domingão, almoço de carro novo. Beleza, obrigada. E você também pode vender seu carro aqui no Feirão Auto Show. Você traz o carro para cá, anuncia aqui nas vagas VIP, ó. E vai almoçar cedo com a mama. Comer a macarronada da mama. Já tem mais um, né? O Cactus que vendeu. Ó. Venderam o Cactus. É um carro muito legal também. E a gente já ia mostrar ele para você, mas a Astroia já foi embora. Ó. Vou mostrar aqui, ó. 3.008. É o Peugeot 3.008 THP. Ele é um 2018. Rodou 84.000. Preço R$ 152.500. O Caio está mostrando aqui o interior em couro. Com esses bancos com esse ponto. Todos detalhados, ó. Não parece um avião. É, parece um avião mesmo. Não me trouxe de BH, esse? Não, não me trouxe de BH. Esse aí só já trouxe o pessoal aqui direto para o Feirão. O telefone, ó. Se você se interessou pelo carro, é o 933134485. Está bonito. Ah, vamos mostrar o New Beetle? Não. Eu gosto do New Beetle. Olha que lindo esse interior caramelo. É um carro compacto, olha. Com teto solar. É carro... Tem gente que fala que é carro de mulher, mas tem homem que gosta também, né? E esse está cheio de opcionais, ó. Deve ser de mulher. Tem até uma florzinha ali, ó. New Beetle 2.0 com pneus novos, raridade, câmbio automático, teto solar, bancos em couro, vidros e retrovisores elétricos. Ele é o 2.010, 102.000 de KM, 54.900, é o carro do Paulo. É o 011-981-180990. Seu carro está... É seu? Esse aí? Está lindo por dentro. Ah, você foi na visita. Todos os privilegiados lá. Foi uma amostra, uma coisa... Você volta no passado, porque assim, o carro, ele traz uma história. Eu tive quase todas as linhas do Focus. Eu só não tive um, que sou meio frustradão, que é o SP2. Foi o carro futurístico da Volkswagen. É algo absurdo, tá? Mas a cada carro que a gente vê, a gente é uma história. E você, dá pra ver que você é apaixonado pelo carro mesmo, porque o carro está zerado. Olha lá, tem uma flor lá. Ele deixou até uma flor ali do lado do volante, a original. É uma homenagem às mulheres. A Volkswagen, o Beetle, fizeram uma homenagem às mulheres. Esse carro aqui, ele está todo ele, original. E está cara de tiozão mesmo. Mas está muito bonito. Desde o manual, a chave, ele está em terasso. Eu estou vendendo por uma questão de ordem, porque eu devo ir ao final do ano, devo ir a Portugal. Inclusive, a chapa, ela vem tanto com a bandeira portuguesa e vem com a nacional. Eu já vendi o outro, eu vim aqui e vendi o meu carro, os três. E esse aqui, estou vendendo. Tive algumas propostas, mas elas, sabe, não foram atentas. Eu acho que eu estou pedindo na tabela. O preço está de tabela, mas se tiver um chorinho... Claro, tudo é negociável. Nessa vida aqui... Passa seu telefone para o pessoal que gostou do carro. É 11, é 981-1809-90. Paulinho. Paulinho, boa sorte para você. Adorei a história. Seu carro está muito legal. Vai vender. Vai vender. Aí depois você compra outro. Obrigada. Boa sorte. Boa sorte. E agora? A gente vai para onde? A gente vai para onde? Ai, olha. Vagas VIP. Mostrando as nossas vagas VIP. Com opção de posto exclusivo. Com opção de mostrar o seu carro na live. Mesinha, cadeiras, guarda-sol. E a Creta Atitude aqui, olha. Creta Atitude 1.6 automática. O carro teve um único dono. É uma 2019. 59 mil de KM. 82 mil é o preço. É o carro do Maurício. 0119-9175-6685. Está bonito essa Creta, hein? Olha só. SUV da Hyundai. E tem Jeep também. Vamos mostrar esse Jeep? Gente, olha. O Renegade aqui com esse verde militar. Já fica um carro super estiloso. É o Longitude automático. O único dono. Ele é 2016. 68 mil de KM. Preço 72 mil. É o carro do Henrique. Que atende pelo 0119-3332-5018. Bancos em couro. Roda aro 18. É o carro que tem o teto preto. Ele tem diferencial. Ó. Nada pra fazer no carro. Ele tá falando aqui, ó. Sair, comprar e sair dirigindo. É isso mesmo? Obrigada. Boa sorte. Boas vendas. Vamos pra frente? Aqui a gente tem sedã. Vamos falar, gente. Olha. Desse sedã maravilhoso aqui. Que é o Honda Civic EXL. Que é carro espaçoso. Que é carro pra colocar aí a família inteira pra você viajar com muito conforto. É o Honda Civic. Todas as revisões desse aqui, ó. Feitas na concessionária. Ele é um 2017. Rodou 87 mil. É o carro da Cristiane. E ela já colocou aqui, ó. 101 mil tem negócio. Se tem negócio, milzinho você já tira aqui, né? Direto já. É você ou você? Nós duas. 101 mil, 100 mil. 1 mil você já tira, né? Tiro. Tira. Tá, ó. Já consegui mil reais de desconto pra você aí que tá assistindo a live. Então já passa seu telefone. Eu já falei que seu carro tá novo. Tá tinindo aqui o pessoal da live que vai se interessar. Já passa seu telefone. Meu telefone é 98107-9715. É pra vender. 100 mil reais. Maravilha. Obrigadão. Boas vendas aí pra vocês. Ó, dando até choque. Tá com energia. No Instagram de vocês. Eu tô lá no Instagram fazendo vídeo lá com o carro. Maravilha. Boa, boa. Tá vendo? Ela tá aproveitando o recurso do Instagram. Fez um vídeo com o carro. Tá chamando o pessoal pra entrar lá no Instagram do Auto Show. E olha só. A gente tem aqui também a opção, ó. Tem um branco e agora tem o preto, que é o Cruze Premier. Olha aí. Tá bonito também esse Cruze, hein? É o Premier 2022. Trinta e um mil e seiscentos de KM. Cento e trinta e nove mil e novecentos é o valor. E é o carro do Dirceu, que atende pelo zero onze nove oito nove quatro zero meia um cinco zero. Vamos continuar aqui, olha. Mais um sedã com teto solar pra você. A gente tá com um corredor aqui, ó, com vários sedãs, com opções pra você. E esse é o Volkswagen Jetta, que também é um carro super espaçoso. Um carro com interior aqui, ó. Um espaço interno muito legal. Ele tem, olha, couro no volante, couro nos bancos. E é um ponto quatro TSI 2017. Noventa e quatro mil de KM, valendo oitenta e quatro e novecentos. É o carro do Leandro. Atende pelo zero onze nove. Nove 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 meia um sete oito quinze. E agora vamos ver... Fiat Toro é a Toro Endurance. Esse anúncio aqui, ó, da Toro Endurance 2022 é uma muito nova, ó. Rodou só vinte e sete mil e quatrocentos. O preço é cento e vinte e dois mil. É o carro do André. O André atende pelo zero onze nove. Sete um sete dois. Dois quatro dois dois. Ó, o interior aqui super novinho, conservado. Dá pra ver aqui. E o pessoal da live aqui que tá assistindo, eu quero saber se tem um chorinho no preço do carro. Pra fechar, faz cento e vinte e um. Pra fechar quanto? Cento e vinte e um. Então repete seu telefone aí pro pessoal que tá assistindo, que eu adoro quando vocês não discutem. Nove sete um sete dois. Vinte e quatro vinte e dois. É isso aí. Obrigada. Boa sorte. Rê, posso falar uma coisa? O pessoal de manhã queria Toro... Acabou, Coquinha. O pessoal queria Toro de manhã e não tinha. Tem duas na feira. Cada feira é de um jeito, né? É verdade, é verdade. Às vezes chega mais tarde. A gente, às vezes, anuncia um carro ali. No último anúncio, a gente faz três por dia na rádio. No último anúncio, anuncia e vende. Exatamente. É muito... É aleatório. É, exatamente. Vamos ver aqui. É um carrão, hein? Volvo XC40 híbrido. Gente, isso aqui é um carrão. É a versão R-Design, que é a mais completa que tem. A R-Design é a versão topo de linha. Esse carro tá com vinte e seis mil quilômetros. É dois mil e vinte e um. E esse carro é o do Teodoro. Ele tá vendendo por duzentos e sessenta e dois. O telefone dele é dezenove. O DDD. O telefone nove. Nove, dois, 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 oito, 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 quatro, oito. Agora, vou perguntar pra ele. Seu Teodoro, tudo bem? Tudo bem. E você? Você que é o dono desse carrão aqui? Somos nós, sim. Esse carro é híbrido, né? Quanto que ele faz por litro, esse carro? Esse carro aqui, ele faz vinte e cinco quilômetros por litro. Muito bacana, né? Lindo. Ele é 2.0 mais o motor elétrico, né? Motor elétrico. Exatamente. Então tá bom. É muito econômico o carro. Muito bom. Então tá. Obrigado, viu? Duzentos e sessenta e dois. Tem mais algum chorinho? Eu sei que o carro tá novo. O Caio tá mostrando lá dentro. Tem, tem, tem. Sempre tem, né? Os brasileiros sempre pegam um pouquinho a mais pra chegar no preço. Chama na conversa, né? Isso, exatamente. Só entrar em contato que a gente negocia. Tá bom. Obrigado, viu? Então olha, que baita carrão, gente. Duzentos e sessenta e vinte e cinco quilômetros por litro. Econômico, né? Aqui do lado nós temos um Jetta 2.0 Highline com teto interior claro ano 2013 por 69,900. É o carro do Marcos, interior de São Paulo. DDD é doze, nove, oito, cinco, dez, catorze, oitenta e oito. É um baita de um automóvel automático. Acho que é câmbio DSG, né? Lindo carro por 69,900. Tá aí o print da placa pra você poder entrar em contato com ele e negociar esse preço. Carrão, completíssimo. Valeu, Caio. Aqui do lado temos um Suzuki X4. Esse carro é pequeno e ele tem tração 4x4. O Coquim. Ele é um 4x4 pequeno. Tá com cento e dezesseis mil, cento e sessenta e cinco mil rodados. Preço 36,900. É o carro do Borges. João Borges. Nove, meia, quatro, quinze, zero, meia, nove, três. Pra você entrar em contato. Do lado, um carrão no qual o Compass se inspirou. Que é um Jeep Grand Cherokee. Olha que maravilha esse carro, hein? Ele é bem grandão, pra quem não conhece, né? Jeep Grand Cherokee é um padrão aí norte-americano. Esse carro é 2011 por 59 mil rodados. É o carro do Sandro. O telefone dele é BBD77. O telefone é 998080118. Entre em contato com ele. Pra você poder fazer um bom negócio aqui no Auto Show. Do lado, temos uma baita de uma Ranger. Olha o pneu dessa Ranger Limited. É uma Ranger 3.2 Diesel Limited. Que é a topo de linha. Dois mil e dezenove por cento e cinquenta mil reais. Carro do Biratã Matos. O telefone dele é 981966102. E daqui uns dias, quem gosta de Ranger, lá no perfil do Ferão Auto Show, eu vou postar um vídeo sobre a nova Ranger. Então, pra você ver a avaliação dessa nova picape, essa é a geração que foi até agora, né? Até 2023, vai ter um vídeo lá no Auto Show e uma matéria no site também. Vendeu o carro? Posso te entrevistar? Vem cá. Tudo certo. Aí você é o vendedor ou o comprador? Não, eu sou o vendedor. É, você que trouxe esse carro pra vender. Isso, foi eu mesmo. Vendeu rápido? Como que foi a... Vendeu rápido. Cheguei aí às oito e já vendeu. Agora já tá indo embora. Tá indo embora. Mas vai entregar o carro depois. Isso, isso. Preencher a documentação e é isso daí. Tá bom. Qual que é o seu nome? De onde você veio? Fábio, eu sou de Jarinu. Jarinu, aqui perto. Na Zona Norte é mais perto, né? Tá bom, Fábio. Beleza? Bom domingo, viu? Até mais. Aí, ó, um upzinho. Chegou às oito. Agora são dez e cinquenta. Já foi embora. Já acabou, já vendeu. A gente tá vendendo bastante carro aqui, viu? Só lá na rádio a gente anunciou uns quatro já, que tava anunciando. Aí o pessoal já foi lá e avisou pra gente que vendeu, porque todo mundo gosta de falar, né? Foi indo embora, já vendi. Já vendi, já tá, missão cumprida. Missão cumprida. Foi tá legal. Ó, aqui ó, Mercedes C200, manual, chave, reserva e nota fiscal, um sedã classudão da Mercedes, teto solar, interior claro, bonito, cem mil rodados, 2015, a FIP é um, dois, nove, a venda por cento e dezenove mil, você de Mercedes no nove, oito, sete, oito, um, cinquenta, noventa, olha que chique esse interior com multimídia, comando de voz. Chique, né? Combina comigo. Olha, eu acho que se você voltar de BH no avião, é melhor voltar nesse avião aqui, né? Também acho que aí a gente controla e não atrasa, né? Muito bom, sensacional. Legal, né? Pode levar, manda embora. Pra ligar pra você, fala seu telefone de novo aí, a galera tá vendo, mas... É 98781590. Tá bom, falar com? Mil abaixo da FIP e dou mais uma baixadinha aí. Tá bom. Qual que é o seu nome? Alex. Alex, você veio de onde? Aqui de Jacanã. Jacanã. Zona Norte. Obrigado, viu? Gente, olha ali a Health Sports. Tão dando alguma coisa lá? Tá cheio de gente? Rapaz do céu, olha a galera lá. É desconto de 10% na Health Sports, além do preço mais baixo que ele já faz de Outlet, e ele deu desconto pro pessoal do Opala. Ah, legal. Feirão é oportunidade pra todo mundo. Ó, 10 mil abaixo da FIP, Ford Edge aqui, hein? 2013, é uma Edge 3.5 V6, completassa, grandona, laudo cautelar aprovado, bem abaixo da FIP. É um carro automático, forte, oito airbags, 57800. Fala com o Daniel, 970-6490-34. Daniel Nave, estava lá na garagem também, na Volkswagen, estava lá visitando a gente, neste belo passeio que foi lá na Volkswagen. Rê? Por que que ele foi junto? Porque ele é um grande apreciador, ele compra, aí vocês convidaram, teve um sorteio, como é que foi? É, semana passada a gente convidou o pessoal que estava vendendo o Volkswagen na vaga VIP. Ah, legal. Então eu convidei lá o seu Paulo, o Daniel estava com outro carro, convidei ele também, e aí o pessoal foi junto com os nossos seguidores, a gente sorteou nas lives e tal, foi legal demais. É, eu não estava aqui domingo passado, não fiquei sabendo, na próxima vez se ele convida que eu vou também. Ah, vai mesmo? Então, ó, acho que em outubro vai ter outra data, eu te chamo. Maravilha, obrigada, obrigada. E eu te chamo também para conhecer mais Mercedes aqui no Feirão, olha só, Mercedes-Benz CLA 180 2018. Hoje também, além do dia de HB20, é o dia de Mercedes aqui no Feirão, tem várias, várias opções. 66 mil de KM, 119,900, é o que ele está pedindo, ó, 14 mil, abaixo da tabela FIP, é o carro do Fácil. Fácil ou Fábio? Fábio. Fábio, 011-9-8408-10-09, é fácil, não é Fábio nem fácil, é fácil, gente. Ó, interior em couro, o banco todo com pês-ponto aqui na costura, super chique, olha só esse câmbio todo fechadinho para dentro. É Mercedes, né, gente? Mercedes dispensa comentário e abaixo da tabela FIP, oferta especial, você só encontra aqui no Feirão. E como eu falei, Hyundai HB20, hoje é o dia de HB20 aqui no Feirão. É o HB20S Copa do Mundo, essa versão aqui foi feita especialmente para a Copa do Mundo. É o 2019 com 57 mil de KM, 69,900, valor também abaixo da tabela FIP, é o carro do Gustavo, que atende pelo 011-9-8707-6494. Versão FIFA World Copa da Rússia 2018, é uma versão exclusiva do HB20, está novinho, super conservado por dentro desse carro. E a gente tem aqui, ó, uma opção de Creta, mais Creta, hoje também tem bastante Creta. E nessa cor azul aqui é raro de se ver, eu achei bem bonita essa versão aqui com essa cor. É a N-Line 1.0 Turbo, o carro teve um único dono, top com teto solar, 5 anos de garantia, é 2023, está novo, só rodou 15 mil KM, 155 mil é o valor, está completasso, interior em couro. Olha só, gente, o carro está bonito mesmo esse pesponto aqui, ó, no volante em couro, no vermelho, muito legal. O carro do Tayroni, Tayroni é você? Tudo bem? Boa tarde, isso mesmo. Você é cantor sertanejo? Não, não, moça. Parece. É, é, verdade. Poderia ser. Me fala, é, fala o seu telefone para o pessoal que está na live ali, que o pessoal já vai gostar do seu carro e já vai falar com você direito. É 119-866-64-6460. Está bonito o seu carro, viu? Boa sorte, boas vendas. Se nada der certo, vocês podem cantar os dois, fazer uma dupla sertanejo. Obrigada. Como é que é? 150 mil. 150 mil, gente, ó, 5 mil de desconto aqui, ó, era 155, a gente foi lá, passou a conversinha, eles já baixaram 5 mil, ó, se você ligar, baixa mais. Obrigada. Boas vendas. Vamos lá para a Jeep Compass? É o Jeep Compass Longitude Flex 2021, 28 mil e 500 quilômetros rodados apenas, na FIP está 129 mil, aqui 123 e 900 com bateria nova. É o carro do Sérgio, o Sérgio atende pelo 011 99694-1160, interior também em couro, com a logo da Jeep aqui no banco, todo personalizado, muito legal esse carro, ó, com desconto da FIP aí para você, de 6 mil reais de desconto. Está bom o preço, eu gostei. Olha, gente, Volkswagen Jetta, esse sedã é de respeito, hein, gente, 1.4, é um TSI, Comfort Line, ele é 2020, rodou pouco, 47 mil quilômetros, na FIP ele custa 126 mil e 500, no PIX, ó, o Daniel faz 120 mil, é 6 e 500 de desconto, 011 984131611. Eu estou impressionada com a quantidade de preços de carros abaixo da FIP que a gente está vendo, né, eu acho que é essa tendência por causa do valor que está, está desvalorizando um pouco agora, né. Está desvalorizando e você vê o que a gente encontra aqui, o mínimo, assim, é 5 mil abaixo da tabela, assim, e 10 é a média, então você tem muita oportunidade na feira. É importante a gente saber como é que está funcionando o mercado, porque você entende isso não como desvalorizando o carro, mas com a situação do mercado que está hoje, as pessoas precisam fazer isso para vender, então é oportunidade para quem está comprando, né. Está mudando, é que é o normal, é o carro usado desvalorizar mesmo, né, antes da pandemia acontecia, na pandemia parou, valorizou, agora está voltando ao normal. Até chegar num patamar estável, que é o que todo mundo quer, né. Eu acho que esse aí já vendeu, viu. Ah, eu também acho. Vendeu? Ó, maravilha. Que hora você chegou aqui? Sete. Sete da manhã, que horas são? Agora cinco para as onze. Cinco para as onze, foi rápido, né. Foi, foi rápido. Você achou que foi vantagem trazer para vender aqui na Vaga VIP? Foi. É? A gente vem todo domingo. Ah, legal. Está feliz? Estou. Espero que o comprador também esteja, ó, vamos ver quem comprou. Ah, ele fugiu, não quer falar com a gente, ele não quer. Mas boa sorte aí, bom domingo. Vendeu muito rápido, né. Peração ao show é assim. Oi, Luciana, tudo bem? Eu adoro, eu não te conheço, mas adoro você. Toda vez que você manda beijo para mim, outro beijo para você. Bom domingo. Oi, câmera. Está vendo? Você tem fã também, Caio Portalho. Oi, câmera. Eu vou te chamar só assim agora. Eu vou chegar e falar bom dia. Oi, câmera. Vamos lá, Amarok, gente. Olha só. Volkswagen Amarok 4x4. Highline, essa é automática. O pessoal já está olhando aí. Interior em couro, né. Top, top, top. Fala aí, pode falar. Não, sinceramente, se você está pensando em comprar uma caminhonete, aqui, essa aqui, o preço abaixo da tabela FIFA, entendeu? Um excelente carro, tá? A diesel. A diesel, coisa linda, maravilhosa, tá bom? E o preço? Está 100 mil reais que eu estou vendendo. É? Qual que é o seu telefone? 9-8271-2908. E o seu nome? Wilson. Wilson. Vai vender. Boa sorte aí. Obrigada, viu? Daqui, vamos para... Vamos encerrar com o Corolla? Pedidaço da audiência. Atendendo a pedidos, diretamente na sofrência, a gente anuncia aqui, ó. Corolla XEI, 1.0 automático, ele é um 2009, 261 mil, é o que ele rodou, olha o preço, 42,500, é o carro do Antônio e do André. O telefone é o 99531-7552, para você que quer Corolla com bancos em couro, 2009, com oferta especial. Ah, e vem me ajudar, que o vento bagunçou todo o meu cabelo, e a gente terminou. Mas eu não. Meu não, meu não, não tenho cabelo, ó. Aqui não posso ficar nesse sol aí, que é perigoso. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. O Feirão hoje está num clima muito bom, muito diferente, porque tem os carros antigos, tem os carros à venta, tem cachorro, tem criança, tem família. Quando, Rê, quando a gente falou de Feirão, que você veio visitar a gente, você esperava uma coisa e veio outra, como é que foi isso? Com sinceridade, sim, eu tinha uma ideia diferente de Feirão de Carro, eu já trabalhava com carro em outros locais, em shoppings, em concessionárias, e assim, eu não sabia que era essa energia, essa coisa que você está falando mesmo de família, de chegar e comer coisa de feira, né, praça de alimentação, milho verde, coquinho, aquele açaí geladinho, tem pro frio, tem pro calor, muita gente, assim, que vem não só pra vender e comprar, pra fazer negócio, mas pra passear com a família, então é essa energia. Tem gente que vem só pra olhar os carros, sem nenhuma pretensão, né? Ainda mais quando tem essas opções também, que vocês fazem uma vez por mês, Feirão de Antigos, hoje tem os apaixonados pelos Opalas, então é uma impressão diferente que a gente tem no início, você teve a percepção boa. Que às vezes é o pensar, é um clima muito masculino, e não é, tem mulher, tem a esposa, elas vêm vender, viu lá no box só hoje, a mãe e a filha vendendo o carro, isso acontece muito, então esse é o clima. E eu tô muito feliz aqui, fazendo parte da família Auto Show, e trazendo esse olhar feminino também pro Feirão, que eu faço questão de trazer, como a gente precisa colocar o olhar feminino em tudo, porque quando tem mulher dá certo, né? Dá certo, é verdade, tem aqueles detalhes, vocês já pensaram em fazer isso? É isso aí, então tá bom, pessoal, muito obrigado pela audiência, vamos embora, Renata contou da experiência dela aqui, hoje tem até moto elétrica aqui, então venha pro Feirão, que é um passeio pra família, pra quem gosta de carro, pra quem quer curtir, comer alguma coisa, aqui tem tudo. Certo, Caio? Tem até essas coisas aqui, ó. Walk machine, é do seu tempo, Caio, isso aí? Eu sou da época da Mobilete ainda. Ah, mas isso é legal, olha. Legal, né? Então é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui, pra você que curte o Feirão Auto Show, acompanha a gente nas redes sociais, acompanha a gente no canal do YouTube, e muito obrigado por nos acompanhar hoje aqui nessa jornada, eu vou me embora, semana que vem estaremos de volta. Estaremos, fiquem com Deus, até a próxima. Obrigado, pessoal, salve, salve quem é de salve, viva, viva quem é de viva, porque nós fomos. Aproveite e compre seu ingresso com desconto no site oficial do Auto Show, é www.autoshow.com.br. Aproveite e compre seu ingresso com desconto no site oficial do Auto Show, é www.autoshow.com.br.